Posso ficar, se eu quero ir em seu braço Arrepiando o que façando o pé Ai, 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 me risando, não ruge Posso ficar, se eu quero ir em seu braço Arrepiando o que façando o pé Outra merda de velho, todos te veem espetando O exame, desculpa, não ruge, eu vou botar Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar Se você quiser confiar, mas também prejudicar Se você quiser, se eu quero ir em seu braço Se você quiser, se eu quero ir em seu braço Se você quiser, se eu quiser ir em seu braço